Eu sou o mesmo bacano que tu conheciste há uns tempos atrás Eu sou atrás de um sonho porque eu sou capaz Eu estou num bairro rodeado de inveja E eu sei que não posso dormir se não passa uma perna Para aquele tropa que falou, fica calado E nunca mais digas que a guita que eu tenho é dinheiro emprestado Não és nunca foste nem nunca serás Ninguém no teu bairro manda vibifo ao trabalho para a firma Que a firma toma conta desse recado Fica ligado, três carros na porta mas está tudo pago Eu quero uma casa com várias divisões e com pelo menos faquim 10 quartos Não fales de guita comigo, para mim tu não passas de um pé rapado E o dinheiro que eu estou a gastar esse ano foi feito no ano passado E dentro do sítio, tu és a sexta tentativa O rap não está no teu bairro, não fazes dinheiro, só gastas saliva Como é que tu dizes que eu falo de quilos, não vendo uma tira És tão mentiroso que tu consegues acreditar na tua própria mentira Mil no pescoço Mil e trezentos só num fato treino e mostrei-te um recibo para vês que eu não sou mentiroso Fala comigo, mas fala gostoso Não quero a fatia, traça o bolo todo E não queiras bife como OTJR se quiseres ser alguém nesse jogo E eu sou o mesmo bacano de aos tempos atrás E eu vou atrás do meu sonho até não dar mais E eu estou num bairro de arre de inveja E eu sou, não posso dormir se não passa uma perna Já fui capa de jornal, sem nunca me terem ouvido Já fui condenado no tribunal por crimes que não tinha cometido Já fui acusado sem terem provas e mesmo assim levar o meu castigo Já fui apanhado com tudo a morte e na hora exata fui absolvido Pensa nisso, nem tudo o que vês é o que te parece Amigos são poucos, finja a tua morte, depois verás quem é que aparece E eu não me importo com aquilo que tenho porque eu estou à procura sempre demais Eu estou a viver o meu sonho e acredita são todos reais Que eu sou o bacano que a bofia chegou e rebentou a porta Apanharam-me tudo o que eu tinha, mas nunca chegou para terem as provas Também sou o gajo que tem a cabeça com preço dentro de muita zona Mas também sou motivo para a vida de várias crianças e várias pessoas E eu sou, aquele bacano que o mundo quer mandar Mas não baixa a cabeça, vou ter que ser recompensa Não abuses da boca nem meto o nariz onde não é chamado Eu sou, o futuro, o presente e o passado Eu sou, o mesmo bacano de aos tempos atrás E eu vou, atrás do meu sonho até não dar mais E eu estou, não para o lugar de inveja E eu sou, que não posso dormir se não passa uma pena E eu estou, o mesmo bacano de aos tempos atrás E eu vou, atrás do meu sonho até não dar mais E eu estou, não para o lugar de inveja E eu sou, que não posso dormir se não passa uma pena Amém